Preocupados com este pontapé de saída de conversa? Mexeu com alguém esta conversa? Dog, fiquei com uma sensação que o que eu acabei de colocar, como que estão os nossos candidatos, terá de certo modo mexido um bocadinho contigo, porque eu senti um gesto teu. Não, o gesto é sempre naquela positiva, e dizer que a pergunta é uma pergunta certa, e sabes que chegou a uma fase em que precisamos, é um debate em um tema pertinente. É importante nós falarmos sempre sobre isso, porque nós, quando nos apresentamos aqui, estamos como defensores da cultura nacional. E na qualidade de defensores da cultura nacional, estamos constantemente preocupados com o facto de alguns aspectos básicos do nosso produto ser praticamente desrespeitados pelos tocadores, promotores culturais e tal. Então, é uma questão que foi levantada no momento certo, e estamos aqui com vários artistas, que acredito que no decorrer do programa, vamos aproveitar o facto de que amanhã será mais um dia da cultura nacional. Então, é um tema que vai valer a pena hoje falarmos sobre isso, porque, afinal de contas, o que é cultura? Cultura é modo de estar de um povo, e nós estamos a defender valores. Então, precisamos defender valores e incutir princípios nisso tudo. E hoje percebemos que aqui em Angola não se está a valorizar o que é produto da terra. Já se faz, é claro, já se faz boa música, já se faz música com qualidade, já existe essa preocupação dos artistas. Os artistas estão de parabéns, porque muitos estão a lutar e já estão a apresentar trabalho de qualidade, que era exigido em determinada altura pelos próprios DJs e tal. Mas e por que existe esse problema ainda? Então, acredito que hoje podemos encontrar uma solução até para ajudar a dinamizar isso e a ultrapassar esses quesitos básicos. Com certeza, Dog. É só para fazer lembrar que às vezes acontece, e isso é muito típico cá entre nós, desculpem, mas eu tenho essa sensação. Eu posso ter um carro novinho em folha, com os plásticos e tudo nos assentos, e o meu vizinho quer comprar exatamente o mesmo carro. E eu digo, olha, o meu carro custa 30 mil, que é menos mil que na representante. Ele faz as contas dele, ele diz, não, eu preciso mesmo de um carro desses, mas o meu vou buscar no Dubai. Quando o dele chegar cá, ou é o mesmo preço ou é um pouco mais caro. O problema dele está só em comprar o meu. Não pode. E então, aí está outro problema. Essa música é muito parecida com aquela que está a fazer sucesso, mas quem fez é um angolano, vai ficar cabsudo se eu tocar a música dele. Essas e outras nós vamos compreender daqui a pouco. Mas, na verdade, esta conversa vai cingir-se em torno daquilo que são as comemorações do Dia da Cultura. E, portanto, por falar em cultura, nós temos defensores dessa cultura, dos quais alguns presentes aqui no programa, vários músicos, mas deixe-me dar as boas-vindas aqui ao Cotabonga. Muito boa tarde. Muito boa tarde. E agradeço já a terem chamado para vir aqui, e, sobretudo, terem iniciado como iniciaram a coisa, como a coisa profunda, dentro da lógica da nossa existência, nós, músicos, artistas, não é verdade, e ver que, de facto, somos incompreendidos no sentido de balançarem aquilo que é nosso para a nossa gente. Isso é completamente ridículo. E depois os complexos. Eu outro dia dei uma entrevista aqui e falei que a primeira coisa que eu afastei desta carreira de 38 anos foram os complexos. Senão eu não tinha a projeção que tive artisticamente lá fora. Lá fora andar os americanos com o jazz, quer dizer, a Europa com o rock e não só. E depois, para me produzir lá fora e estar a par com eles, foi preciso diminuir esses complexos e apresentar o meu moceco, o meu calão, a gira, o dialeto, o quimbundo. Na verdade, é isso que eles querem ver? Absolutamente. Porque de norte-americanos e outros, eles já são cheios, já têm isso. Sim, sim, sim. Eles querem ver outra cultura, querem ver a diferença. E essa é a minha identidade, no fundo. É a minha identidade. Aí é que eu sou verdadeiro. Representando esta terra e este povo e essa música, sou assim é que eu sou artista, que de outra forma é mentira. Cota Bunga, é de facto uma missão um bocadinho difícil quando as pessoas o atribuem como o embaixador da nossa música lá fora, até porque durante esses anos todos, e nós sabemos que furar em Portugal, permitam o termo, e em outros países vizinhos lá de Portugal, não é nada fácil. Não é nada fácil. E foram muitos anos, foram talvez 30 ou mais, se calhar, nessa luta. É uma responsabilidade muito grande quando alguém lhe diz o nosso embaixador, o nosso cota, o nosso defensor. Sente isso uma responsabilidade muito grande. Sim, sim, sim. Hoje mais do que nunca, uma grande responsabilidade acentuada, mas também, quer dizer, eu saber que neste momento já é mais fácil. É por causa do início, por causa da luta que a gente teve que enveredar para suportar toda a discriminação e os complexos, na verdade, de que fomos vítimas, na verdade. Hoje em dia já é mais fácil. Pronto, estou aí a colher já os frutos desta maneira de ser, de estar, de apresentar, de identificar, na verdade. Ah, isso é ótimo, maravilhoso. Vamos estar aqui a conversar em torno do movimento cultural, na vertente música. O que é que os músicos têm feito nos últimos tempos, o balanço do ano de 2010, e compreender até que ponto nós estamos, de facto, a promover a nossa cultura, a preservar e a promover, e fazer chegar a cultura lá fora, assim como muitos países querem, conquistar o resto do mundo. Big Nell, andas nessa luta há muito tempo, olhando para ti, aparentemente jovem, mas, se fizermos bem as contas, estamos ao lado de um bombeiro, no seio dos músicos. E, normalmente, me vem esta preocupação em relação àquilo que é a divulgação, à promoção do movimento cultural, no que toca a música. Big Nell, eu sei que não foi uma tarefa muito fácil, foi muito o trabalho dos músicos para que hoje nós sejamos respeitados entre nós, e que sejamos também respeitados um pouco lá fora. Até porque vocês conseguiram ir lá para fora com um estilo que já era lá de fora, e mesmo assim chegaram lá, convenceram. Portanto, se falarmos um bocadinho dessa trajetória, não foi uma missão muito fácil. Bom, eu sou sempre do princípio que não há sucesso sem sacrifício, isso é a minha lei, lei de vida. Está me ouvindo? Ou é melhor me dar de micro? Não, penso que sim, penso que está tudo ok. Ok. Então, a minha trajetória enquanto SSP já foi difícil, porque estávamos numa fase em que não havia rap em Angola. Uma fase realmente de quebrar gelos, de tentar furar aquele princípio dos mais velhos dos músicos, da primeira grandeza. E toda revolução é complicada, um estilo novo no mercado em que as pessoas ainda estão muito conservadoras, etc., é super complicado. Depois, já arriscámos ir para Portugal, encontramos já a Cota Bonga, Ipaim, etc., lá com força. O SSP conseguiu abrir o seu espaçozinho, lutámos muito, quando num país de Cota Bonga conhece melhor do que nós, em que há muitos problemas de discriminação, etc., da situação de outros estilos. Mas lutámos, conseguimos realmente ser bem aceitos no público português. Nós, na altura, em ter uma entrevista com o Herman José, naquele tempo, por simples, anos 90, não era para qualquer negro. Ele também escolhia. Então, conseguimos realmente furar muito. E dizer que, por eu estar habituado a encontrar barreiras, fui criando anticorpos dessas mesmas barreiras. O Cota Bonga é um exemplo disso. A música dele, ele fez com que a música dele tocasse, com barreiras ou sem barreiras. Eu acho que a música é isso. Eu digo sempre que nós não temos que estar à espera que as pessoas nos deem as coisas. As coisas temos realmente lutarem, é um dever nosso, que a música angolana seja respeitada, que as pessoas toquem a música angolana, seja realmente uma obrigação, conforme é no Brasil, etc., em que 80%, 90% da música é brasileira. Isso é uma lei que existe. É uma orientação superior e isso é para ser cumprido. Claro que há os jogos das editoras muito fortes em tudo quanto é país. Eu também tive muito tempo na Vidisco, em que o Cota Bonga também lá teve, não sei se ainda está ou não. Mas a gente sabe que é um jogo, já não está, não é? A Cota Bonga já não está. Nem está. Mas o jogo é muito forte das editoras. Só que nós cá, somos nós os músicos, às vezes, a tentar furar, porque editoras são poucas. Então é esse jogo muito forte, porque lá as editoras por trás também é uma máfia muito grande de respeito à música. Sim, que nós aqui não compreendemos. Certo. Só que eu penso que, a minha maneira de ver é que, quando a minha música não toca na rádio, tenho muitos exemplos, aliás, a minha vida é isso, quem me conhece bem, já tive muitos bloqueios de rádio, eu vou para a televisão, há bloqueio na televisão, eu vou para os shows. Eu jogo em função daquilo que vai acontecendo, em função, quando lanço o disco, depois analiso, vejo, há muitos discos que saem que eu vejo que são grandes discos que não tocam na rádio. Eu sinto que há músicas, às vezes, que são insistidas na rádio. As pessoas insistem, insistem, mas eu sinto que essa música não vai tocar. Não tem nada a ver. Eu digo, aqui só pode, essa música está a tocar por dinheiro. Porque eu fico ouvindo, fala dessa música. Não vai ser sucesso, porque a música, quando nasce para ser sucesso, é sucesso com ou sem barreiras. Mas para isso, o músico também tem que ter a visão, temos pena, porque às vezes, isso não tinha que ser um trabalho do artista, é o trabalho dos agentes, do manager, da editora, etc. Pena que aqui o artista é tudo. O artista é o manager, é o agente, ele é o editor, é tudo. Então, muita subcarga, ele tinha que estar a pensar na música, na composição, no show, no ensaio. Então, ele tem que se esforçar muito. Eu realmente tenho essa vantagem, fui líder dos SSP, sempre fui uma espécie de manager do grupo. Isso tudo foi uma escola? Foi tudo uma escola, então, mas de qualquer maneira, eu acho que o que se falou no início, com a outra bonga disso, com o Doug disse, com o Genesis começaram a falar, realmente é um trabalho que tem que ser feito, na valorização daquilo que é nosso, não haver preconceito, aquilo do boicote, não, é o Big Nelo, não gosto dele, também não gosto, porque tu não tens de gostar de mim para me respeitar. Eu digo sempre, podes não gostar da minha música, mas tens de respeitar o meu trabalho. E a música, eu conheço uma música do Fada Mac, eu digo a ele, que eu sou fã da amizade acima de tudo, de uma das composições, de acordo com o que eu digo, essa música tinha que ser minha. Porque se eu estivesse num programa de rádio, eu tenho que tocar, porque a música é boa, ninguém tem que me obrigar, ninguém tem que me pagar, porque aquelas músicas, tu tens de cento, a música tem, a música tem, porque tu tens de ir para além, eu acho que não pode ser, os valores financeiros, o material não pode sobrepor à questão moral, à questão social, questões que têm que ter valores, porque eu acho que a música, a música é a arte, a arte, não há nada mais precioso que isso, porque o tempo não quebra. E penso que todos temos que fazer, cada um tem que fazer a sua parte, vocês fazem aquilo que vos compete, depois quem divulga, quem faz a promoção, tem que fazer a sua parte, porque senão não pode estar o músico ali sentado na rádio, à espera que a música toque, ou ter que pedir favor, é um bocadinho complicado, quer dizer, passar um ano a trabalhar de volta num disco e depois sonhar e rezar, implorar e quase mendigar para que a música venha a ter resultado. Mas o meu apelo aos músicos é não descansarem, eu sinto que há muitos músicos que ficam à espera com o A ou B, com o programa A ou B, toca a sua música, isso é o maior erro da vida. Melhor começamos a pôr isso de lado, esse tipo de pensamento. Tens que arranjar maneiras, não toca na ré do Luanda, toca na ré do Kazenga, não toca na ré do Kazenga, vai na Viana. As pessoas têm que arranjar maneiras de sobrevivência, porque eu pergunto a muitos artistas, o que é que tu faz para além da música? Eu sou música, então tu tens de ser bom naquilo, a não ser que você é músico, é banqueiro, ou músico e depois faz não sei o quê, mas a minha vida, eu big nele, só sou músico, então eu tenho que ser bom naquilo que faço, então eu tenho que procurar maneiras de levar a minha música aos meus fãs. Eu esse mês de dezembro, novembro, dezembro, estive a fazer shows em periferia, não pelo dinheiro, mas simplesmente para dar felicidade aos meus fãs, aos meus adeptos, levar a música ao Kazenga, Kuka, Sambizangas, etc. para nós que não ganhei dinheiro com esses shows. Mas é devolver o carinho. Foi devolver o carinho, porque são pessoas que, foi mais uma questão de promoção do projeto e fazer com que eles possam comprar o CD, porque o que acontece é que muitos dos meus fãs que vivem na Kuka, no Sambizanga, no Grafanil, não tem às vezes mil kwanzas para ir à Praça de Independência, porque ele pensa no Candungueiro. Até ir com o Candungueiro, até chegar na Praça de Independência, já foi 200 kwanza aí, 200 a voltar, então o disco vai dar 1.400. E ele só tem o mil. Então, eu tenho que arranjar uma maneira de tentar levar o produto aos meus fãs, aos patrocínios, para nos tentar lutar daqui com a Refriango, e etc., tentar lhes ajudar. Então, foram esses shows, muitos shows com poucas condições, são às vezes meio péssimos, e não sei o quê, mas eu disse, quando não se vai buscar dinheiro. Não se vai buscar dinheiro, mas eu queria realmente, podia vender 200 discos, 100 discos, mas não estava muito, porque as pessoas pulavam o muro, mas eu acho que valeu pela emoção, pela alegria, porque são essas 200, 300 pessoas nesse show que fazem com que mais mil pessoas gostem da tua música, porque vai chegar em casa com isso, vai por, na família tem 10 pessoas, vão ter que ouvir isso, a minha música não toca na rádio, vai tocar na casa deles todos os dias. Mas, ô Big Nero, deixa-me dizer-te uma coisa muito bonita. Sabe que eu sou das poucas pessoas que fui mesmo proibido, tanto no estrangeiro como no interior do nosso país, por várias razões, que não vem aqui a propósito de nomear agora. O que é certo é que a música, quando é boa, é boa mesmo em paz. Não, isso é que eu queria... É uma grande experiência lá em casa. Não, a música, o Quanta Bong é o grande, por isso que eu estava tocando no Quanta Bong, o Quanta Bong é o grande exemplo disso, porque a música, quando é boa, não abarrava. Não, não, não abarrava. Olha, vamos fazer assim, deixa-me só dizer que estamos com mais convidados e vamos falar um pouco em torno do movimento cultural, o balanço daquele que foi o ano de 2010, as perspectivas que estes músicos têm para o próximo ano, falando quase que em nome dos demais músicos angolanos, porque há uma coisa que me preocupa bastante, é que todo músico continua a iniciar a sua produção musical aqui, mas tem sempre que acabar lá fora. Será que não está na altura de começarmos a apostar a sério no país para que o disco comece e termine cá? Dizem todos eles masterizar aqui, nem pensar só lá fora. Porquê? Às vezes temos que mandar vir o especialista lá de fora para vir acabar o produto aqui, mas no final tudo termina sempre lá fora. Não será que o país está a perder muito dinheiro com isso? Estas e outras questões, daqui a pouco também vamos falar um pouco dos espetáculos, parece que este ano não foi dos melhores, não sei, talvez as músicas depois podem fundamentar, mas dizer que estão connosco também o Se Bem, que está um bocadinho lá ao fundo, a quem eu endereço um boa tarde e um feliz ano novo. Está connosco também o Fader Mac, vai estar aqui durante a conversa. Fader Mac, tudo bem? Obrigado por estar connosco. Tenho ainda comigo o Kid MC, já falei do Doug Murray, já estive a falar com o Big Nelo, e já que o Big Nelo quase levou-nos até o intervalo, ele vai ter que cantar depois do intervalo. Portanto, aguenta aí desse lado, nós não demoramos, é tudo muito rápido, só para lembrar que está connosco uma plateia que vem do Colégio Maria Luísa, que vêm todos de Laranjinha, para conversarmos em torno do movimento cultural na vertente música. Não saia daí que hoje vamos ter um programa em cheio, ou seja, tudo farei para que todos cantem neste programa. Até já.